A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sei que sou um vaso imperfeito Mas desejo que a tua mão sublime venha me transformar Se quiser meu oleiro pode até me quebrar Sou apenas um barro pro Senhor trabalhar Faz queimar em teu fogo o que é velho Senhor E me faz vaso novo de honra e louvor Me transforma, renova o meu viver Me refaça conforme o teu querer Me desprenda de toda ilusão Eu quero ser seguro o teu coração Me prepara pra ser utilizado E me torna um vaso consagrado Me transporta, me enche de um som Eu quero ser um instrumento em tuas mãos Me transforma Se quiser meu oleiro pode até me quebrar Sou apenas um barro pro Senhor trabalhar Faz queimar em teu fogo o que é velho Senhor E me faz vaso novo de honra e louvor Me transforma, renova o meu viver Me refaça conforme o teu querer Me desprenda de toda ilusão Eu quero ser seguro o teu coração Me prepara pra ser utilizado E me torna um vaso consagrado Me transporta, me enche de um som Eu quero ser um instrumento em tuas mãos Me transforma, renova o meu viver Me refaça conforme o teu querer Me desprenda de toda ilusão Eu quero ser seguro o teu coração Me prepara pra ser utilizado E me torna um vaso consagrado Me transforma, renova o meu viver Eu quero ser um instrumento em tuas mãos Me transforma, me transforma Me transforma, me transforma Só o Senhor pode transformar a nossa vida, Deus Aleluia Tu és fiel, Senhor Glória a Deus Aleluia, Jesus Glória a Deus Glória a teu nome, Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus